Galera, Daniel aqui do Motor Mania Oficial, hoje aqui gravando mais um conteúdo para vocês, pessoal. É isso daí. Galerinha, eu já peço aí para quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva aí, dê essa força para a gente aí, tá bom? E já ative as notificações e já deixa para a gente o joinha. O joinha é muito importante para o canal. Galerinha, a gente está aqui hoje na Abajage, tá? A concessionária que fica aqui na Avenida Santo Amaro. E o canal hoje vai trazer aqui com muita satisfação mais um conteúdo bacana para vocês, pessoal. A Abajage aí está chegando no Brasil, né? A terceira maior fabricante de motos do mundo. E eles estão vindo com uma linha bem bacana aqui que vai dar 160 até 400. Ok? Então o canal hoje vai mostrar para vocês detalhes da Dominar 160, que é a moto aqui de entrada da montadora. Ok, galera? Vamos conhecer um pouquinho dela aqui, ó. Essa aqui em especial que vem na cor vermelha e preta. Olha aí. Farol aqui dianteiro com lâmpada convencional. Pisca também com lâmpadas convencionais. Aqui na parte de baixo tem uma lanterninha aqui, uma espécie aqui de um DRL. O farol aqui, um conjunto óptico bem bacana. Aqui tem a máscarazinha aqui que protege aí o painel. Tá? Essa fumê transparente aqui na parte de cima. Olha aí que bacana, galera. Os piscas aqui são integrados aqui na carenagem da moto. Moto aqui, ela vem com o garfo dianteiro aqui invertido, né? Freio a disco aqui na roda dianteira com ABS. Tá bom, galera? A roda, ela vem aqui numa cor preta com esse detalhezinho aqui em vermelho. Ok, pessoal? A moto aqui, ela tem, ela é refrigerada a óleo, tá? Ela já vem de fábrica aqui com esse suporte aqui que é uma trava de capacete. Já vem integrado também a moto. Parte de baixo aqui também traz aqui uma carenagenzinha. Ok? Aqui a parte de escapamento da moto, ela sai aqui ao centro, tá? Lembrando que essa moto aqui, ela tem 160 cilindradas, tá, pessoal? É a moto de entrada aqui da montadora. O motor aqui vem na cor preta. Motor aqui com injeção eletrônica. Uma coisa bacana também é que essa moto, ela tem, além da partida elétrica, ela tem aqui o pedal. Tá? Você pode estar dando a partida manual também. Pedalzinho de freio aqui. Ok? Aqui você tem um pedalzinho pra quem senta aqui no garupa. Perdão. Pra quem vai aqui no piloto e o de trás ali no garupa. Aqui ela tem também na carenagem um detalhe aqui 160, que é a cilindrada da moto. Detalhe branco aqui também, com acabamento aqui abaixo dos bancos em preto. Aqui ela traz o FI, né? Mostrando que a moto é injetada. Olha que bacana, pessoal. A parte de tanque dessa moto aqui, ela traz aqui o nome Dominar, que é o nome desse modelo. A parte aqui de suspensão traseira. Ela tem aqui uma única mola e um único amortecedor. Ali o reservatóriozinho ali do freio traseiro. Que por sinal também é freio a disco. Aqui ela tem paralama aqui, que é bipartido, né? Termina aqui. Mas aqui também ela tem uma continuação aqui, que protege parte aqui do pneu traseiro também. E ela é acoplada aqui à balança da moto, tá galera? Aqui ela tem mais uma vez aqui o vermelho, preto e branco. Aqui o D-160, né? O modelo dessa moto. Lanterna traseira dela é em LED, tá? Com os piscas convencionais. Aqui tem a rabetinha aqui com o suporte de placa. Muito bacana, viu galera? Primeira, primeira bajagem aí que o canal tá gravando pra vocês. E a gente já começa aqui com a versão de entrada, que é a Dominar-160. Parte aqui de relação da moto, protetora aqui de corrente. Uma outra coisa bacana também é que ela já vem de fábrica aqui com o cavalete central e o descanso lateral, tá? Mais uma coisa bacana aqui. Aqui você tem a chavinha ali pra abertura dos bancos. Aí galera, mais detalhes aqui do motor do lado de cá. Isso aqui também é bacana, pessoal, porque ele serve aqui também como um protetor de motor, tá? Então, a bajagem aí se preocupou em colocar um suporte pra você prender aí o capacete e também serve como um protetor de motor. Bacana, galera, o banco dela aqui. Vem aqui a parte do piloto mais baixo e a parte de quem senta aqui no garoto um pouquinho mais alto. Colto, alcinha aqui pra você poder segurar pra quem vai atrás. Mostrar agora aqui pra vocês a parte aqui de guidom dessa moto. Ela tem aqui um pezinho aqui na ponta. Aqui você tem buzina, pisca, farol alto e baixo e lampejador. Parte do tanque aqui, bocal do tanque aqui estilo aviação. Você abre ele assim, né? Parte de cá você tem o botão de partida e o corta-energia da moto. Retrovisorzinho aqui também muito bem acabado, muito bacana. Painel da moto que eu particularmente achei bem bacana. Aqui você tem a ignição da moto, o contagiros analógico. E aqui você tem o computadorzinho de bordo com as informações aí da moto. E aqui você tem as luzinhas aqui, indicativas de injeção, de farol, farol alto e baixo, a bateria. Tudo aqui de muito fácil acesso e muito fácil identificação, né, pessoal? Pra quem tá pilotando a moto aí. Então é isso aí, pessoal. Isso aqui foi o conteúdo hoje que o canal tá trazendo pra você aqui. Apresentando pra vocês aí a Bajage Dominar 160. A montadora tá trazendo pro Brasil aí as três versões. 160, 200 e 400. E essa aqui então é o modelo de entrada da Bajage. A Bajage é uma montadora indiana. Que tá agora se estabelecendo aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? A terceira maior do mundo. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aí esse conteúdo mais rapidinho. Mas foi mais pra apresentar um pouco aí a moto pra vocês. Pra quem tiver interesse aqui, procura aqui. Avenida Santo Amaro. 2587. Concessionária Bajage aqui. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham curtido o conteúdo aí. Já deixa pra gente aí o super like no vídeo. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí no próximo.